Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem? Olha para o Carla aqui, mais uma videoaula com vocês. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre história, lá no capítulo 2, a história da conquista dos direitos. Aí logo no comecinho nós vemos um diálogo aí, vamos ver o que ele diz? Fala assim, quer dizer que você aprendeu tudo sobre os direitos e deveres dos cidadãos? Sim, e aprendi que os nossos direitos foram sendo conquistados pouco a pouco. Sim, a conquista dos nossos direitos é resultado de muitas lutas, né? Aí nós nesse diálogo aí, nós vemos a Emília aí conversando com a sua avó Sônia e com a amiga Vilma, né? E ela começou a surgir muitas informações sobre a democracia, sobre como era a Grécia Antiga e as primeiras conquistas aí dos nossos direitos, né? A avó começou a falar aí do surgimento da democracia, onde muitas pessoas aí, pessoal, eles eram excluídos, ok? Então nós temos aí, ó, a ampliação dos direitos dos cidadãos na Grécia Antiga, né? Você se lembra quem era considerado cidadão em Atenas? Lembra que eu falei que muitas pessoas ainda eram excluídas, né? Quem era considerado cidadão em Atenas só? Só as pessoas com poder aquisitivo maior, os mais ricos, né? Os plebeus, que eram as pessoas mais pobres, negros, mulheres, eram todos descartados, né? Os escravos, eles não eram considerados. São só quem era realmente nascido em Atenas e que tinha um poder aquisitivo, né? Que era rico, vamos dizer assim, que eram os mais ricos aí da cidade que mandavam aí nessa parte aí da democracia. Ok? Aí com isso, pessoal, essas pessoas que eram excluídas, elas começaram aí a criar algumas revoltas, né? Começaram a fazer aí algumas manifestações. Mas por que, professora, que ela começou a fazer essas manifestações? Porque eles queriam ser inclusos. Eles queriam participar da democracia, queriam poder falar um pouco mais sobre a cidade, né? Sobre participar da vida política da cidade. Por que que eles não poderiam? Só porque eram negros, só porque eram mais pobres, só porque eram mulheres? Não, muito certo, seria todo mundo participar, não é verdade? Aí, pessoal, então, como a Pró estava explicando aí, seguindo aí a apostila, eles tinham, essas pessoas mais pobres, dificuldade de participar da vida política e da cidade, né? E isso acontecia, não era só em Atenas, era em vários lugares, em muitos lugares, né? Aí, assim, os direitos dos cidadãos em Atenas, ele não se espalhou facilmente aí para outras regiões do mundo, né? Na Roma, também na Roma Antiga, a participação dessas pessoas mais pobres também era cortada, eles também não podiam. Aí, o que que eles fizeram? Ah, vou fazer uma revolta. Eles começaram a sair de Roma, né? Então, os patrícios, né, como está escrito aí na apostila, os patrícios, né, que eram as pessoas ricas, né, começaram a ficar aí sem mão de obra, sem pessoas que trabalhassem para eles, né? Por quê? Porque essas pessoas mais pobres começaram a sair da cidade e ir para outros lugares, ok? Aí, eles tentaram achar uma solução para esse problema. E qual é essa solução? Eles começaram, eles falaram para essas pessoas que se eles retornassem, né, se esses plebeus que eram os pobres, se eles retornassem de volta para Roma, eles teriam dado para eles um cargo de um representante da população mais pobre, né? Alguém que representasse os plebeus lá quando fosse ter alguma coisa de política lá na vida romana, lá na vida política de Roma, ok? Então, isso fez com o quê? Fez com que esses plebeus romanos voltassem, né? Por quê? Porque aí só os ricos mandavam, eles falavam assim, ah, então eu vou embora daqui, não estou fazendo nada aqui mesmo, né, não sirvo para nada, aí eu vou embora. Aí, eles começaram a sentir falta, né, porque imagina que eles vão fazer coisas que eram das pessoas pobres. Então, eles começaram a chamar eles de novo, né, para poder, e deram esse cargo aí para eles, para eles poderem voltar. Aí, a questãozinha aí, número dois, na sua opinião, qual é a importância de ter representantes políticos que tenham semelhanças com vocês? Tenham a mesma condição econômica, a mesma etnia, o mesmo gênero? Reflita um pouco sobre isso e registre aqui a sua conclusão. Aí, chegamos aí na declaração dos direitos do homem e do cidadão, e tem um novo diálogo aí, aí ele fala assim, Dona Vilma, quando os nossos direitos começaram a ser ainda mais amplos, maiores, né, os direitos que temos hoje começaram a surgir muito depois dos gregos e romanos. Então, vamos ver sobre isso? Então, a Miriam também estava querendo mais saber mais sobre isso, né. Pessoal, lá, em 1789, foi criada uma declaração, a declaração dos direitos dos homens e dos cidadãos, ok? Ela foi recriada aí durante essa Revolução aí francesa, né, só que ela ainda era, por mais que se tinha aí, falando sobre os direitos dos homens, ela ainda era muito limitada. Ela era bastante limitada porque ela ainda não incluía mulheres, negros, pobres, né, e um grupo aí, uma maioria de um grupinho aí não era incluso, ok? Aí nós temos aí um trechinho dessa carta aqui que eu falei pra vocês. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, não tem por limites, senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados por lei. Artigo 5º, a lei não proíbe, senão as ações nocivas da sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Ok? Então, vedado aí é proibido, gozo é uma satisfação e obstado também é proibido. Ok? Aí, após ler esse documento aí, o que vocês acham que ele tá querendo dizer? O que vocês acham que esse documento tá querendo dizer? Né? Qualquer coisa eu faço uma leiturinha aí novamente, ou não tá disponível aí, qualquer dúvida aí no WhatsApp, ok? Número 2, você consegue reconhecer alguns dos direitos e deveres estudados no capítulo anterior? No trecho do documento acima? No capítulo anterior que a gente tava aprendendo, vocês conseguem visualizar aí o que ele fala um pouco? O que ele traz de semelhança aí? Escreve aí pra pronto. Número 3, se você entendeu a expressão direitos naturais, né? O que significa direitos naturais? Ok? Vocês vão colocar aí também pra pronto o que significa esses direitos naturais. Artigo 5, a declaração do direito do homem e do cidadão aparece as expressões ações nocivas à sociedade. O que será que é nocivos à sociedade? O que será que isso significa? Vocês vão explicar aí na letrinha A pra Prô. E na B, ele fala assim, ó, depois de conversar com os colegas e o professor, anote a seguir alguns exemplos de situações e ações que acontecem no mundo que podem ser nocivas à sociedade. Ok? Primeiro vocês vão explicar, depois colocar alguns exemplos aí pra professor. Tudo bem? A declaração universal dos direitos humanos. Existe uma outra declaração muito importante, a declaração universal. A pessoa já tá falando universal, ok? Engloba aí o universo em todo mundo, ok? Dos direitos humanos. E ela amplia ainda mais os direitos dos cidadãos? Isso mesmo, Emília. Quer saber mais sobre ela? Então, pessoal, lá em 1948, ela foi criada aí pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? Foi criado aí essa declaração universal dos direitos humanos, né? Que ela aí englobaria todo mundo, independente de origem, independente de riqueza, independente de cor da pele, independente do gênero. O objetivo dela era garantir alguns direitos a todas as pessoas, todas as pessoas de qualquer lugar do mundo, ok? Então, ela já englobaria essa minoria aí que antigamente era deixada de lado, né? Mulheres, negros, ok? E aí pobres, né? Ela foi criada aí também logo após a Segunda Guerra Mundial para tentar evitar aí alguns conflitos que possa haver, ok? Aí do ladinho aí tá falando um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que ela aconteceu de 1939 a 1945, né? E teve muitos conflitos aí de interesses aí durante essa guerra. Aí o número um, ele fala assim, ó, você já ouviu falar dessa guerra? Da Segunda Guerra Mundial? Vocês já ouviram falar? Então, guarda aí para a Pro. A Pro não vai pedir para vocês colocarem com um espacinho muito curto, né? Mas seria muito interessante aí a Proteja Divissão aí para vocês darem uma pesquisadinha, ok? Que a professora também depois, no vídeo aí de uma próxima aula de Skype, também vai entrar com esse assunto de novo para vocês, ok? Mas dá uma pesquisadinha também. Aí vamos voltar. E depois ele fala assim, a Declaração dos Direitos Universais, ela foi inspirada, lembra naquela primeira lá, naquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Ela foi inspirada nela, ok? Porém, ela foi ampliada, ela colocou todo mundo que na outra ainda não existia, tá? Aí no número dois, a Declaração dos Direitos Humanos, embora não seja uma lei, procura garantir direitos que todas as pessoas devem ter, né? Então troque ideia com seus colegas sobre quais direitos seriam esses, né? Quais direitos nós temos, né? Aí vocês vão anotar aí na número dois. E a número um fala assim, ó. Agora leia atentamente o item um do artigo dois da Declaração Universal dos Direitos Humanos e faz o que se pede é seguir. Então vocês vão dar uma lidinha nesse azul, aí para a PRO, que é o artigo um aí da Declaração Universal, e vão responder aí para a PRO. Você percebe alguma diferença entre esse trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que você leu anteriormente? Vocês conseguem ver alguma diferença entre uma e a outra? Então vocês vão escrever aí para a PRO. Nessas linhas aí. Tá bom? Aí foi com essa Declaração Universal dos Direitos Humanos que pela primeira vez aí deu a todas as pessoas o mesmo direito. Ok? Todas as pessoas aí tinham direitos iguais. E eram importantes aí na luta e do direito de... Importante na luta aí por respeito. Ok? E pela diversidade aí. Tá bom? Agora pessoal, o que é diversidade? Né? A gente já conversou sobre isso também em aulas anteriores. Né? O que que significa diversidade? Na sua opinião, na número três, na sua opinião é importante que a Declaração Universal dos Direitos Humanos valorize e respeite a diversidade? Por quê? Por que que é importante que ela tenha que valorizar a diversidade? E você acha que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é respeitada em todo mundo? Você acha que em todo mundo ainda hoje, nos dias de hoje, ela é respeitada em todo mundo? Né? O que que vocês acham? Aí anota aí pra próxima. A luta pelos direitos civis contra pessoas, né? Aí pessoal, ele vai entrar falando dos nossos direitos enquanto pessoas. Ok? Tem um diálogo aí, ó. Pai, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o fim da luta pelos direitos? Não, Emília. Ela não significou o fim das lutas por direitos. Muitas coisas aconteceriam depois dela. Ah, nesse pequeno trecho aí, pessoal, pra eu explicar mais resumidamente pra vocês, eles falam de uma... de um grande movimento que aconteceu aí nos Estados Unidos, de 1950 a 1960, mais ou menos, porque já tinha acabado a escravidão, porém, os Estados Unidos, ele tinha segregação. Ok? O que que é segregação pro? É uma separação de cores. Ok? E eles lutavam, né? Como os cores pro, separavam os negros dos brancos. Então, essa luta foi pra que fosse garantido esse direito pra todos, inclusive pros negros. Por exemplo, os negros tinham banheiros de negros, bebedouros de negros, bairros, eram separados bairros de brancos de negros. Ainda existia muita segregação, essa separação. Ok? E as pessoas lutavam muito nos Estados Unidos durante essa época pra combater essa segregação. Aí tem a perguntinha número 5. O Brasil também foi um país onde houve... O Brasil também foi um país onde houve a escravidão de africanos e indígenas? Comente um pouco sobre isso. Como, quando ocorreu o fim da escravidão no Brasil? Aí pode ser só o ano, tá? Desde o fim da escravidão no Brasil, a situação dos negros no país sofreu alguma alteração? Assim como nos Estados Unidos, que grupo sofreu preconceitos? Então, converse com seus colegas aí, com o professor, e anote sua resposta abaixo. Aí nós temos alguns exemplos de lutas aí nos Estados Unidos, como a Rosa Sparks, lá em 1955. Ela estava sentada aí dentro de um ônibus, sentada assim mesmo num banco, e entrou um branco e ela teria que levantar e ela não se levantou, ela se negou, né? Então, ela foi uma grande ativista, né? Ela foi presa, né? Ela foi presa por estar sentada num espaço que era reservado para brancos, né? E temos aí uma grande, uma outra grande figura aí, que é Martin Luther King. Ele foi um grande líder aí pela luta dos direitos civis aí dos negros, só que ele tinha um discurso pacifista, pacífico, do bem, né? Ele não era nada agressivo, né? Ele ficou muito conhecido por esse movimento pacifista que ele era de negro, né? Ele foi assassinado aí pouco antes de liderar uma marcha, né? Na cidade de Memphis e ele ganhou aí, por esse momento pacífico aí, o prêmio Nobel da Paz. Ok? Em meio a toda essa conversa aí, finalizando aí, né? E tudo isso deu resultado, pai? Né? Aí, a Emília, a Emília aí, ela tá falando aí que desde então, ela lembra aí também que dia 1º de maio teve muitas manifestações, desde então é muito importante essa manifestação, essa luta, porque ainda temos que lutar por muitos dos nossos aí direitos. Ok, pessoal? Então, hoje nós paramos por aí. Um super beijo e tchau, tchau.